Olá, tudo bem? Marcela McGowan e Luísa estão ficando e Boca Rosa confirma gravidez. Mas antes de contar essas histórias, quero pedir para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bora se inscrever no nosso canal, bora ajudar a gente a crescer aqui no YouTube, deixando seu like e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Bora começar o TV Show! Marcela McGowan e Luísa, dupla sertaneja do Maurílio, estão ficando, estão vivendo uma fera, é isso aí. Quem confirmou o lance foi a irmã da ex-Big Brother Brasil, a Marianne McGowan, para a revista Quem. Se liga no que ela disse. Sim, elas estão se conhecendo, é novo, tem umas duas semanas, não sei exatamente, algo por aí tem pouco tempo, é novo. Ainda de acordo com a Marianne, as duas se conheceram durante uma viagem a Maragogi em Alagoas, que fizeram em novembro, está aí na tela uma foto para você dessa ocasião. Mas não ficaram lá não, disse a Marianne. Foi depois, depois do aniversário da Marcela. Para quem acompanhou o Big Brother Brasil, a Marcela sempre expôs a bissexualidade dela, ela que teve um affair, também teve um romance com o Daniel, participante do reality show do Big Brother Brasil, mas que não, ainda estou aqui fora. Até foi uma relação, vamos dizer assim, criticada por parte dos internautas, uma relação onde ela assumia, em diversas situações, muito papel de mãe com o Daniel, e não pegou muito legal, os fãs criticaram, claro, teve quem chipasse o casal também, mas fato é que ela desde lá falava da bissexualidade dela, da liberdade sexual dela, e está aí agora tendo um affair com a Luísa. A Marcela aqui também fala muito sobre questões sexuais, não só de bissexualidade, mas ela fala sobre questões sexuais, o empoderamento feminino, ela traz vários assuntos à tona, assuntos super válidos, que vale bastante você, minha amiga, que quer descobrir um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre essas questões da sexualidade feminina, acompanhar a Marcela McGowan, que ela seja feliz aí no affair dela, não é mesmo? E outra mulher emponderada, que participou do Big Brother Brasil, soltou a notícia, soltou não, na verdade, confirmou, né? Porque quem soltou a notícia, a contra gosto dela, foi o Léo Dias, a Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida, sim, ela confirmou que está grávida após o Léo Dias noticiar, ela disse o seguinte, sim, teremos um baby, óbvio que gostaríamos de esperar os três meses pra falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo, alô, alô, Léo Dias! E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes pra um carai, e esse bebezinho já é mais amado que tudo. Então, em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos para comemorar, escreveu então a Boca Rosa. O anúncio fez tanto sucesso que conquistou, pasme, mais de um milhão de curtidas em apenas 36 minutos. Essa Boca Rosa está com tudo. E nós aqui do TV Show desejamos uma ótima gestação pra ela, que seja com muita saúde. Nesse momento que a gente vive da pandemia, que precisa ter todos os cuidados, que ela tenha muita saúde, que seja uma gestação ótima. Lembrando que o filho, então, que ela espera, ela não espera sozinha, ela espera junto com o youtuber Fred do canal Desempedidos. Tá aí então pra você, Boca Rosa grávida. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te desejo, desde já, um feliz Natal pra você. Que seja um Natal de muita paz, muito amor e muita saúde, beleza? Muito obrigado, minha amiga. Um forte abraço pra você, meu amigo. E até o próximo TV Show!